No vídeo de hoje eu vou ensinar a técnica do preço camuflado. Sim, essa técnica vai torná-lo a pessoa mais competitiva dentro da plataforma e por consequência as suas vendas vão aumentar. Sim, eu fiz o teste e de fato funcionou. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Essa técnica que eu apelidei de preço camuflado é uma técnica que até uns tempos atrás eu era o primeiro a criticar. Mas algumas pessoas testaram e falaram que de fato funcionou. Mesmo assim, eu fiquei um pouco com o pé atrás e daqui a pouco você vai entender isso, mas mesmo assim eu fui e fiz. E de fato, sim, eu tive um aumento de vendas significativo através desse método. E para eu ensiná-lo, eu preciso ir para o meu computador. E de lá, vamos continuar. Mas antes de ir, eu gostaria de pedir aqueles dois favores básicos. O seu like e o seu comentário. Pode ser uma dúvida, uma crítica ou mesmo um elogio. Mas não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Isso me motiva muito a continuar criando vídeos aqui para o canal. Além disso, mostra para o YouTube que de fato somos relevantes e temos engajamento. Então, já me fortalece, hein? Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora eu vou mostrar o que é esse tal do preço camuflado que assim eu dei o nome. Ou eu acho que eu dei. E o que seria esse preço camuflado? É você colocar dois preços dentro do seu anúncio. Você trabalhar com um preço menor, mas de fato a maioria dos clientes vão pagar pelo maior. O que que isso quer dizer? Que o preço menor é o chamariz para o cliente pagar o preço maior. E agora que você entendeu essa técnica, acredito que também entendeu quando eu disse alguns momentos atrás que eu não era um adepto de fazer isso. Que eu era um crítico sobre isso. Porque de fato, na minha cabeça, o consumidor final pode se sentir enganado. Então, por exemplo, clico nesse anúncio aqui, a maioria vai ser por R$20. Somente uma variação vai ser por R$19. Que no caso é a LEG cinza P. Então eu sempre falei, pô, o cliente vai se sentir enganado e vai acabar desistindo de comprar. Eu sempre achei isso. Mas como eu disse, depois de algumas pessoas falarem, Cauê, funcionou, testa aí que vai funcionar, isso faz diferença. Eu resolvi testar. E de fato, faz diferença. E agora eu vou te mostrar. E agora eu vou te provar. Eu estou aqui na página de informações gerenciais, produto e performance do produto. Eu vou pegar aqui o mês de junho. No mês de junho, na calça LEG, eu tive 205 mil visualizações na página do produto. 205 mil. Aí, eu tive 33 mil unidades adicionadas ao carrinho. Dessas 33 mil, 5.464, de fato, pagaram, pedidos pagos. E aqui a taxa de conversão. Tanto a taxa de conversão de visitas, tanto a taxa de conversão de visitados a pago, quanto a de visitados a feito, estão acima da média. Isso em junho, ok? Quando eu não tinha aplicado isso ainda. Agora, em julho, eu apliquei. Só nos 18 dias iniciais, hoje é 18 do 7, somente nos 18 dias iniciais, eu já tive mais visitas do que o mês inteiro do mês passado. De fato, isso se destaca comparado aos meus concorrentes. Bom, minha dúvida era clicar é uma coisa, comprar é outra. Será que os clientes vão se sentir lesados, enganados e não vão comprar? E aí, olha a diferença aqui. 37 unidades adicionadas ao carrinho, 6.350 unidades pagas e taxa de conversão de visitados a pago, 5.10 e visitados a feito, 6.39. Aqui, praticamente, está igual. Se a gente for observar. Igual não, muito maior. 3.91 comparado a 5.10. Ou seja, aumentou a minha taxa de conversão. De fato, aquilo que eu pensava não era a realidade. E eu cometi um grande erro que eu sempre falei para as pessoas. Não existe o errado e o certo. Não existe o que eu acho ou eu deixo de achar. Existe testar. Você precisa testar para ver se de fato vai funcionar ou não. E por muito tempo eu deixei de aplicar essa técnica por eu achar que eu estava fazendo errado. por eu achar que por eu achar que eu ia perder vendas pelo fato de o cliente se sentir enganado. Mas não. Pelo contrário. Aqui me mostra totalmente o contrário disso. Eu não testei um dia. Nem dois. Eu já testei. Eu já estou testando há 18 dias. E em 18 dias eu tive muito mais visitas do que o mês de junho. Ah, Cauê. Mas aí você pode estar se perguntando. Mas julho vende mais do que junho. Não. Roupa de inverno. Não se vende mais em junho. Vende-se mais em maio. O melhor mês para se vender roupa de inverno é maio. Depois é junho. E julho é o final. Porque depois de julho entra agosto aí o frio já começa a ir embora. Praticamente é assim. Então, mesmo assim eu já tive mais performance do que o mês de junho. Então, o que eu recomendo que você então o que eu recomendo que você faça quando for aplicar essa técnica? Pega um produto que você tenha variação e que seja a variação ou que você tenha mais estoque aí você abaixa um pouco aí você já queima é uma estratégia tá? Assim eu fiz eu tenho muito desse estoque aqui eu tenho muito desse estoque então, tecnicamente é uma estratégia que você está fazendo e assim eu estou fazendo para que meio que eu me conforme entendeu? Fala pô, não estou ligibriando o cliente de fato eu quero queimar mais de produto porque eu tenho muito estoque ou você pode colocar um produto que você pouco vende dele você pouco vende dele então você coloca ele lá mas, segue essa estratégia que eu tenho certeza que vai te dar resultado ok? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você qualquer dúvida você pode deixar um comentário aqui que eu respondo a todos caso não tenha faça um comentário a si mesmo uma crítica uma dúvida ou mesmo um elogio mas não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário porque é de extrema importância para mim eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã eu vou deixar o próximo e aí eu vou deixar o próximo e aí eu vou deixar o próximo